Música Kisimi lagara nisao habase njema Hirwali wanobo wanromjibo wanromdaya Rimi mabamari fungu misima ahuzibara Hirenge uwanatu wanuri watabuse leo Nura wadaraka 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no e... 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 Vamos lá. O que é 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 Atumana Hamidja wa Rashidi Mbaraka Simulisa Sekanteiro Madame Abu whanamanava Fatima Haya Komji Harihiswa Sandiego Yo yo TEDx Yalamarse Madame Mzehama Mihaeri Sekanteiro Madame Abu Bakari Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Mata-ma-sari-bana-has-mat-bana-um-la-cha-ho, vem-me. Aftar-hum-sahe-ki-e, mamá-hámi-da-ru-k-a-zme. Aftar-hum-sahe-ki-e, mamá-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Mãe de Alimey, 500,000. Mãe de Alimey, 25,000. Mãe de Alimey, 25,000. Mãe de Alimey, 25,000. Na ilha azman hajamu, ilha ajma azman hajamu, vesejimu. Nugna umur, eh, nusra umur vesejimu. Nariyatagwa na mamastina isha, saemu. Nadam Nabil, Jamila Mamedani, sekanteo. Amiya Amedalawi, ifemi. Nadam Siti Alipeti, sekanteo. Nadam Afmani, malim Amina Swani, dimi. Nadam Nabil, jamila Mamedani, sekanteo. Nadam Nishatahilali, samir, samir, samir. Nadam Nishatahilali, samir. Manafatumia ajamu de sa'e'u Manafatumia ajamu de sa'e'u Manafatumia ajamu de sa'e'u Manur ajamu sa'e'u Fausia alimabet minthani huli sa'e'u Ewa Samil, Samahani Manafatumia ajamu de sa'e'u Manafatumia ajamu de sa'e'u Mananura Samil fra Madame Salima ajamu de sa'e'u Manafatumia ajamu de sa'e'u Fekmi Madame Zainababda la mamasiti mita'u mihulis sa'e'u Madame Jamaldin Zainababda la mamasiti mita'u mihulini sa'e'u Manawiyajafani Madame Aiti Sekatmi Madame Ami ulifatia bakari mita'u mihulife Sekmi Mwaii manatamini amaji abdu dimi Mwaii directrice Madame Amari mkondi Mwana maria ma Ami adu Sekatmi Mwaii koko hako mwana nura Mwani Sekatmi Mama Amza ikoni Kezmi Na Sabia wametaini Mitami uni Kezmi Mwaii koko hako mwana nura Mwani Madama shumawiyifatimamutawa Vesegmi Madame Madame Sultwani Mwaii asamwiyini Vesegmi Mwana sri ni Vemi Mwana shariya bijayi Vemi Mwushra omar Zulaika omar Femi Ani Mwushra omar Madama Mdala Dimini Mwana Zulaika Dimini Ziti Abdula Tufu Dimini Mwaii Mwana Mwana Mwani Wakunkam Mwana Mwana Asmintalani 200 200 Ero Mwani 200 Ero Mwani 200 Ero Wano o 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 que é o que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Cain. O que você quer dizer 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 que você Amém. 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 Sophia. Ma dama Kalafunim Linde. Mama Yisoul Fualim Lujae Moroni. Ma dama Siti Omar. Ma dama Siti Omar, que você queira que ela possui. Ma dama Nurdin Abodo Maria. Boa noite, irmão da saúde, irmã Mgr. Irmã Eusufa Salim, irmã Dio passando para o nome da família do Seca. Irmã Bina Salim, irmã Dio passando para o nome da família do Dr. Fatma, irmã Mgr. Maman, é que é meu amigo. Maman, é que é meu amigo, eu te amo dizer que você se faz mais com isso e com o meu amigo. Também é que você faz mais com o que você faz. Você tem que aprender, ou você tem que aprender. Maman, vocês vão aprender. Obrigado. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 musica 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 Amém. 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 Amém.